Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital 2.2 turbinada Stereo online, fala aí Wow, estamos juntos De nada E aí? E aí mano, tranquilo? Tranquilo Eu vou fazer uma 2.0 no próximo vídeo Cavaco, você vai ver o que é uma 2.0 Essa aqui ainda foi 1.5 ainda Não, mais rápida Essa foi fraca Eu dei uma desacelerada Puta que pariu Sai Menu Áudio Volume Nossa Senhora Que porra foi essa mano? O que caiu ali do céu? Tá pegando fogo, bicho Agora sim, agora eu consigo correr Começar a correr meia hora depois dos caras Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Porque eu vou buscar todo mundo mesmo nessa porra E eu sou foda e já era Carai, só que não Acelera aí Data, acelera aí essa porra aí Acelera essa bagaça aí Pô, já estão chegando em mim velho Eu tô em ultima que parada Tava parada Isso aí é rapidinho Só acelerei só Já foi tudo no automático Louco velho O louco O louco É Isso aqui é a corrida Essa é a corrida Essa é a corrida que eu travei Além de eu estar em oitavo Eu consegui travar né Caralho Caralho velho Esse bagulho é muito louco né O bagulho é automático Você não precisa fazer nada Você não precisa fazer nada Caralho muito louco demais Você não precisa fazer nada Só que eu não consigo fazer Você não precisa fazer nada Acelerou o bagulho é automático Sim, mas eu consegui fazer merda cara Caralho Já tem cara na... Não, eu pensei que tinha cara na... Na... Eu já tava de retário da otário Aqui eu ia ficar muito bravo Mano, que corridinha show galera Puta que o pariu mano Tem que dar uma batidinha nesse... Nesse container aqui ó Ixi Show só porque eu cavar com show Consegui eu fazer Isso aqui é show Deu ruim, deu ruim Mano, deu ruim pra caralho Agora que eu caí aqui dentro Vai vai, deu ruim pra mim 3 vezes Eu ainda saí depois da corrida Eu pensei que era uma ride mais difícil Que eu não testei a corrida Mas vou tomar no cu Que eu vou tomar um belo BNC Tô em ultimo aqui Tive que arrumar aqui o som Que se não o som ia fazer merda Olha lá, já tô de retardatário já Já tô de retardatário hein Que coisa linda hein É isso aí nego É, tô imbondo mano Eu tava em segundo tipo É, mas você ainda tá no bagulho aí ainda Ou já passei? Não, eu passei porque eu caí lá dentro Virei também Ah mano Big flow aqui mesmo Big foot do caralho Vai 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 filha da puta Vai 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 É isso Ai consegui de novo Consegui Ai não, não explode não Ai que eu tô em sétimo Ai que eu tô em sétimo Ai que eu tô em sétimo Beleza Já tô em oitavo já Já tô buscando os cara Já tô buscando os cara Aqui ó Tô na terceira volta Esse bagulho aqui dava pra colocar 10 voltas né velho É muito gostoso de fazer 10 não, tá louco Vai tomar no cu Tiozinho cagando ali velho O tiozinho tava cagando Eu vou colocar o replay desse bagulho aí Eu passei em cima dele e eu consegui virar o carro tombado no NPC velho Que coisa foi essa? Coisa do inimigo hein Coisa do... Rabo de seta Como dizem os caras que eles tem essa aqui Caralho tio Ahn Porra chora aí Ah Vai 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 acelera Acelera Isso nego, isso nego, isso nego, isso nego, isso nego Caralho, já tô em sétimo Já tô em sétimo Se eu não tivesse ficado parado lá galera Eu tinha ganhada nessa corrida Só vou falar pra vocês E nem se o cagão ali, olha lá, o demônio do cu de aço tava ali de novo. Tava ali de novo, nego. Tem o sexto aqui, eu quero pegar o sexto, pelo menos o sexto. Pegar o sexto tá vaga, já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Tá aí, é você que tá aí? Está longe, né? Não, não tá longe, né? Agora você vai errar. Acelera, Jesus. Ah, mano, eu tô em erro, nego. Eita, porra, já tô em sexto. Já sétimo de novo. Sexto, já tô em sexto, vai. Não, 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 acelera. Boa, moleque, boa. É isso aí, galera, uma corridinha muito épica aqui em jogada com meus brothers. Vamos esperar a galera terminar pra ver se vai rolar aquele bailando em C, pra gente mandar um chup pra todo mundo. Poxa, já deu a vontade, velho. Cara, quero colocar na câmera do pato, quero colocar na câmera do cavaco. Aliás, do pato, do cavaco, do cavaco, do pato. Terminou, cavaco? Quase, vou terminar a corrida. Eu não vou tomar em C. O cara comemorou o nono lugar, lembrando que o tio Dato ficou 22 segundos parado, tentando tirar o multi, colocar o multi na televisão aqui, mas foi muito bom. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação de todos os canais. Agora o cavaco vai terminar esse vídeo. Fica à vontade, cavaco. Dá seu tchau aí, dá sua intrafinal. Vai, cara, faz. Vai, gostoso. Eu não tô vendo em C, galera. Eu sou foda. Caralho, papo. O que é que eu falei? Galera, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua avaliação, seu comentário. Fiquem todos com Deus. E falou! Valeu, nego. Valeu. Não esquece de passar no canal do Quarachão. Não esquece de passar.